E eu passando mal, abandonei Matilde, fui correndo e a escola que eu trabalhava era terrível. Não sei se já passou por isso. Ela só tinha um banheiro dos professores. E era conjugado na sala dos professores. Juro que quem fez isso, fez pra dar intriga. Sabe por que você começa a agarrar ódio de gente que você gostava? Gente, porque você sabe, as pessoas conjugadas, estavam nas salas dos professores, aí entrava um amigo seu lá. Sabe, e falava, gente, aí você começa a demorar, você já começa a julgar. Aí a pessoa sai de dentro, suando, tem que fingir naturalidade. Por que é isso? É ruim, é ruim. É ruim quando o banheiro é conjugado nas salas dos professores. É ruim. É ruim pra quem tá cagando, é ruim pra quem tá esperando. É um clima ruim, tenso. Quando eu usava, eu não gostava. Que você fica, você vai lá, você já fica na pressão. Vai, 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 vai. E é ruim cagar rápido, é ruim. Hora que você cagar é a hora que você quer relaxar. Você quer esquecer das coisas. Perder a noção do tempo. Aí eu ficava lá naquela pressão. Vai, vai, vai. Aí eu cheguei lá, ocupado o banheiro. Bem nesse dia que eu tava apertado. Eu falei, não acredito nisso. Não acredito. E a pia, era tão pequenininha que a pia de lavar mão era do lado de fora, na sala dos professores. E, dependendo do material que tava em cima da pia, nós já sabíamos. É, nós conhecemos os materiais dos amigos. E tinha uma professora lá. Gente, ela tinha uma necessaire. E aí ela tinha aquele chaveiro dos milinguidos. Sabe os milinguidos? Que é evangélico, sabe? Que é uma formiga da igreja evangélica, os milinguidos. Gente, essa amiga... Quando nós vimos os milinguidos... A gente evacuava na hora. Os milinguidos eram uma formiga feliz. A dela era triste. Os milinguidos... Às vezes nós entravamos na sala dos professores e os milinguidos faziam isso. Ele falava, se salva. Vai, gente. Juro, porque, nossa, ela passava mal num grau. Juro, às vezes ela tava no banheiro e dava vontade de gritar, Lázaro, vem pra fora. Ela não cagava, ela morria. Aí eu cheguei lá. A hora que eu vi os milinguidos, eu falei, não, meu Deus. E eu apertado. Os milinguidos. Não fica aqui, não. Que vai demorar, vai demorar. Aí eu falei, gente, vou ter que usar o banheiro dos alunos. Não acredito nisso. Não acredito. E eu apertado. Falei, vou lá, né? E o banheiro dos alunos é vulnerável. Nenhum aluno gosta de usar o banheiro dos alunos pra isso. Aí fui eu, gente. Com muita cautela, eu olhava. Aí a hora que não tinha ninguém, eu ia. Fui assim, ó. Aí com muito sacrifício. Eu cheguei na sala, no banheiro dos alunos, ninguém me viu. Graças a Deus. Aí eu cheguei, já corri, já corri pra sentar, já desesperado. Já sentei, já entrei naquelas cabininhas. Juro. Aí depois que eu acabei, aí que eu fui vistoriar. Aí eu vi que a porta não tinha trinco. Aí eu já fiquei com a mão aqui em cima. Aí eu olhei, o papel era só o miolo. Eu falei, ó Jesus. E eu tava só com a minha caderneta. Eu falei, Jesus. Ô, Senhor. Tu queres que eu rasure a folha de chamada, Senhor? Ô, Jesus. Os quadradinhos estão quase tudo preenchidos. Não faz isso comigo, não. E essa folha é dura, Pai. Ela nem vai limpar, ela só vai arrastelar. Jesus Cristo. Faz isso comigo, não. Gente, eu já tava naquela situação indigna. Terrível. Tudo pode piorar em escola. Aí do nada eu comecei a escutar umas vozes, assim, uns alunos. E de repente um deles falou, tem alguém cagando ali, ó. Aí eu já erguei as pernas, assim, né? Eu falei, ó Jesus, me livra dessa, Senhor. Pelo amor de Deus. Foi pra isso que eu estudei, Senhor. Pra se encontrar dessa situação. E eles tentando vir por baixo da porta, porque eles acharam que aí a caimbra já pegando aqui, minhas pernas tremendo. E eles achavam que era aluno, né? Eles começaram a olhar. Falaram, quem tá aí? Não dá pra ver. Quem tá aí? E eu segurando. E eles falaram, nossa, tá podre. E eu não podia nem xingar, quer dizer, eu reconheci minha voz, eu tava numa situação terrível. E eles tentando bater, começaram a bater, bater, eu falei, meninos vão invadir aqui, nossa, Senhor. Eles vão invadir. Eu não tinha nem subido minha calça, eles vão invadir. Aí eu no desespero, eu lembrei que na escola tinha um inspetor, ele era muito bravo, todo mundo tinha medo dele. Ele era muito bravo. Muito. Os alunos corriam, ele mandava em todo mundo, os alunos, os professores, a diretora tinha medo dele. E ele não tinha noção de hierarquia, não. Juro. E ele tinha a voz assim, ele tinha a língua presa, então ele falava, vocês, vocês, anda aí, vocês, hein. Oh, vocês, vou pegar vocês, vocês. Vocês, vocês, oh. Aí eu no desespero, né, os alunos tentando invadir, e eu lutando pela minha vida. Aí eu no desespero, falei, o que vocês estão fazendo aí, vocês? Oh, vocês. Na hora, gente, funcionou, um silêncio. Eu escutei, para, 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 vamos embora, vamos embora. Nossa, na hora, um silêncio, escutei uns passos assim, e eles indo, graças a Deus, eu dando glória a Deus. Aí a hora que eles estavam chegando, perto da porta, eu escutei um passo entrando, e uma voz, o que vocês estão fazendo fora da sala? Juro, os alunos bugaram, ficou um silêncio. E esses caras se olhando, assim, mas, mas, que? Aí depois de um tempão, um deles falou, já cagou? Aí o inspetor desconfiou, aí ele forçou a porta, aí todo mundo descobriu que era eu que estava cagando. A única coisa boa é quando ele abriu a porta, eu pude pedir papel para ele. Eu salvei minha folha de chamada. E aí E aí E aí E aí E aí